Por trás desse sorriso existe uma pessoa que não me esqueceu A namora do outro mas seu coração é meu Foi naquele bar que eu tive a certeza Quando você me viu cair um copo de cerveja Você me esfaçou e ele percebeu O amor da sua vida ainda sou eu Voltete a conta pro garçom e vende uma desculpa, liga pro seu ex Começa que tá com saudade de fazer amor comigo outra vez Voltete a conta pro garçom e vende uma desculpa, liga pro seu ex Compra sangu e tá com saudade de fazer amor comigo outra vez Se preocupa não rapaz que um dia ela liga pra nós Sucesso cavaleiros do borró Traz o uísque pro vai aí menino Por trás desse sorriso existe uma pessoa que não me esqueceu Tá namorando o outro mas seu coração é meu Foi naquele bar que eu tive a certeza Quando você me viu cair um copo de cerveja Você me esfaçou e ele percebeu O amor da sua vida ainda sou eu Voltete a conta pro garçom e vende uma desculpa, liga pro seu ex Começa que tá com saudade de fazer amor comigo outra vez Voltete a conta pro garçom e vende uma desculpa, liga pro seu ex Conte a conta pro garçom e vende uma desculpa, liga pro seu ex Começa que tá com saudade de fazer amor comigo outra vez Chama cavaleiro!